A história da banda musical de Fajanjo é uma história com muitos anos. Sendo das mais jovens do Conselho, foi fundada em 1926, está a caminho do Centrário. Portanto, é uma história com muitos anos, com momentos de muitas dificuldades, com alguns momentos em que quase parava, quase parava a atividade. Atualmente, está muito bem. Atualmente, a banda de Fajanjo é uma banda da qual nos podemos orgulhar, não só nós, os fajoenses, como toda a comunidade do Berense, porque é uma banda que traz mesmo prestígio a nossa consciência. A escola de música é fundamental para a sua vivência e a banda. Porque garante a formação de músicos que depois incorporam a banda. Portanto, esses músicos são aqueles que nós chamamos de músicos da terra. são os que... são o corpo da banda. É uma forma de juntar as bandas todas do Conselho em diálogo e a partir do primeiro encontro de bandas do Conselho do Berense Meios. Eu acho que nós, direções, nós, diretores das bandas, travamos uma amizade que antes não existia. O grande projeto é continuar com a escola, é continuar com o nosso maestro, que é excepcional, é continuar a formar músicos para termos o corpo, ser o corpo maior da banda, ser fruto da formação e serem músicos da terra, ou se não forem da terra, formados aqui, que ficam mais baratos. E pronto, o desafio é sempre este. Eu penso que o facto do nosso município se ter lembrado das bandas musicais como tema para o mercado à moda antiga deste ano. Penso que é uma justíssima homenagem às coletividades mais antigas do Conselho e não só mais antigas, como as coletividades que mais gente envolvem em seu redor. Por isso, o mercado à moda antiga servirá não só para prestar uma homenagem, como para divulgar também o trabalho que está a ser feito pelas bandas musicais. Por isso, a Câmara Municipal está de parabéns.